É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Jesus disse assim, os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Porém, se a luz que há em ti trevas são, quão terríveis trevas são. Uau! A gente aprende muito com essa mensagem que Jesus nos deixa e nos alerta sobre a vida. A forma que nós escolhemos interpretar as coisas. A palavra de Deus diz também que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Como é que a gente enche o nosso coração? Com aquilo que a gente vê e decide interpretar. Bom ou mal? Levando tudo a bem ou levando tudo a mal? A gente enche o nosso coração através daquilo que a gente ouve. Por isso que a palavra de Deus também diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela lava o nosso interior. É a água límpida que vem limpar o nosso coração e nos purificar de dentro para fora. Mas quando você ouve mais coisas ruins do que coisas boas, leva mais as coisas a mal do que a bem, o seu corpo começa a ser dominado por trevas. Se você reconhece isso, é terrível. É ruim. Mas se você faz isso e hipocritamente diz que você leva tudo a bem, que você ouve mais coisas de Deus do que coisas do mundo, tenta se auto-sabotar. Tenta enganar alguém. Então você entra naquela situação que Jesus falou assim, se a luz que há em ti, se a luz que você diz que tem, na verdade são trevas, quão terríveis trevas são. Porque além de estar em trevas, você ainda está cego. A gente precisa pensar sobre isso porque a gente tem o poder de decidir o que ver e aquilo que a gente vê decidir como interpretar. A gente tem a oportunidade de decidir o que ouvir e aquilo que ouvir, decidir como interpretar. coragem para sair da mesa quando o respeito não estiver mais sendo servido. Coragem para sair da rodinha do bate-papo quando o respeito já não estiver mais ali presente e a sua fé começar a ser agredida. coragem para dar um sorriso, pedir licença e sair da presença de alguém que debocha da sua fé, do seu Deus e da sua prática espiritual. Escolher o que você está colocando para dentro através do que você vê, através do que você ouve. Porque tudo isso vai influenciar naquilo que você enche o seu coração e consequentemente naquilo que você fala. A palavra tem poder. Você fala aquilo que está cheio do seu coração. Seu coração está cheio de coisa ruim? Você vai atrair para a sua vida tudo quanto é coisa ruim que você mesmo provocou com a sua palavra. Você mesmo criou na sua vida com a sua palavra. Então, queria dizer isso para você nessa madrugada. Cuide dos seus olhos. Cuide dos seus ouvidos. Porque assim você vai estar cuidando do seu coração também. E eu quero fazer um convite especial a você hoje, terça-feira. Dia do curso Segredo Espiritual da Vida em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. Vem estar conosco. Porque você vai aprender muito sobre relacionamentos. nós já estamos na reta final desse curso mas em qualquer momento você consegue participar e aprender. É gratuito e tem também a corrente da família a oração pela sua vida e pela vida das pessoas que você ama. Hoje, terça-feira, em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil especialmente às três horas da tarde. Mas também tem às sete horas da noite e às nove horas da manhã mas especialmente três horas da tarde. Esteja conosco que vai ser muito aprendizado que você vai levar embora hoje do curso, viu? Maravilhosa aula de hoje especial. E muitas novidades sobre o que tem acontecido no Reino dos Céus e o apóstolo vai participar tanta coisa maravilhosa vai acontecer hoje. Vamos orar? É madrugada e eu quero agora abençoar sua vida. Feche os seus olhos vamos falar com Deus. Oh meu Deus tão maravilhoso O Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Quero começar essa oração da madrugada de hoje reconhecendo e declarando que ninguém é como o Senhor na nossa vida. Obrigada Pai por tanto bem que o Senhor nos faz. Obrigada pela dádiva da vida pelo dom da fé. Obrigada Senhor pela natureza. Obrigada Senhor pelo sol pela noite pela chuva. Obrigada por tudo tudo o que o Senhor faz é perfeito e maravilhoso. Senhor eu te agradeço pela vida dessa pessoa que ora comigo agora que é minha irmã que é meu irmão de fé e eu peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa fortalecer a fé dela dar ela a revelação visão fazer ela enxergar as grandezas que o Senhor tem para ela fazer meu Deus ela compreender os mistérios que envolvem a vida dela Elim que é o lugar da resposta do Senhor e o nome dela ligado numa palmeira em Elim o que que isso significa na vida dela ela precisa fazer esse ato profético por quê? o que que isso vai gerar na vida dela? Espíritos de Deus eu peço que o Senhor revele essa pessoa a saída do sofrimento o que ela precisa mudar melhorar onde ela precisa crescer onde ela precisa dar uma atenção para que os resultados da vida dela mudem abençoe ela Pai e ajude ela Espírito Santo a ser cada dia melhor a crescer a romper e a vencer pela fé eu te peço Senhor te agradeço e abençoe agora o nosso dia em nome de Jesus amém e graças a Deus muito bom dia para você e toda a sua família Deus te abençoe demais um forte abraço paz e luz para você